Acho que a Sayori tá tímida Sumiu Vídeo novo silenciano O que a senhorita tá fazendo, hein? Tá o quê? Tá arrumando o seu cabelo? Tô achando que você tá com vergonha de mim Vergonha da câmera Mas e aí, vai treinar com a gente? Não vai treinar hoje? Ah, que isso, pô, mais um treinozinho aí, um cardio Comeu o que hoje? Fala pra galera Arroz e frango Arroz e frango? Tá na dieta, então Aí sim, hein, mano Quem sabe eu vou entrar num projeto aí Tem ambição de fazer isso? Academia, projetos? Mas sim, mas Treinar o projeto Parte de cima, não Então bora Falou, rapaziada, tamo junto Então é isso, galera Vídeo novo silenciano, tô vindo na área Chamei essa hora aí pra Que eu pousei, né? Voltei em São Paulo E ela tá tímida, mano Tentei puxar algum assunto com ela Né? E vou fazer um cardiozinho pós-treino aqui Ah, o Matheus ali grava Eu vou fazer um cardiozinho Ela tá bem tímida, cara Tentei puxar algum assunto com ela Mas a gente vai desenrolar Vamos desenrolar Então vou fazer um cardiozinho pós-treino 20 minutinhos, como sempre Bora Aí, isso tá cheipado, hein, mano Também do glúteo Tá cheipado, hein Fazendo glúteo ali, olha lá Tá fazendo glúteo, pai? Tá Sai fora Que isso, meu? Tá mandando foda Faz aí O glúteo dele tá com Não, mas faz direito Olha lá Cadê? Mostra o glúteo aí Deixa eu ver Tem que fazer essa pose, né? Fina na bunda Então é isso, rapaziada Voltei a treinar Academia Redfit Disponível pra nós aí Academia... Mano, sem palavras Perto da gente Se você ainda não conhece Redfit Tá com nós Essa unidade tem parceria nossa Tem porcentagem nossa E tem dedo nosso aqui, mano Acabei de fazer um treino A Sayori já foi pra casa Vamos ver o que ela vai comer lá E... Vamos conhecer mais ela, né, mano Ela pulou lá na casa Eu não estava presente Só conheço ela de rede social Então vamos ver no que vai dar isso aí Só a mão pra casa toda É isso ou só o seu? Não, é o meu Só pras meninas Eu nem vou fazer pra elas, né? Só pras meninas? Obrigado, demais Pra elas Você lavou a mão? Claro que eu lavei, pai Sempre lavando O Beto que não lava a mão E aí? Você conhece? Passando um álcool na mão Só usar O Otário é beliscão, né? E aí, você conhece a sua professora agora? O que você achou dela? Da hora Da hora? Você vai ajudar os meninos a fazer stream? O professor é o Max Tem o Max também, né? Que tá junto com a gente O Max ficou com ciúme, sabia? Ficou? Eu vi Fala, fala, fala O que o Max ficou? Ele ficou chateado? Não, ficou Puto que tu fala assim A sala dos gamelos Como é que o ideia É o que tu tinha falado pra ele E ficou bravo Não, pô Ela, ele De todo mundo De todo mundo, né? Na realidade Quem foi stream aí E... Que jogo que você joga? E o pai Tô jogando lá E tô sem celular aí Tô sem celular ainda Não achou solução pra ele? Comissão, né, pai? Ah, já fiz o vídeo Só não postei Fala pra ele O que você falou pra mim Do canal Dá uma ajuda pro canal Maromba aí Pra casa Maromba Posso cobrar? Pode cobrar Tá bom Matheus tá fazendo aí A parada sozinho Camerazinha, vestimento A cara dele Ele tá bem feliz Ele tá curtindo pra caramba Cadê os vídeos? O Beto é felizão aqui, mano Fala, agora você tem que falar Pra galera aqui Que o Vinícius Abandonou o Foca? Tem muita mente fraca Mente fraca E você é o quê? Eu? É Fogo Mente forte, pô Tá aqui com nós Aprendendo E Foca é fraca E no piano vai conseguir Tem quantos anos? Quinze Caraca, né Já beijou alguém? Beixei no copo Tá bom E aí, tá gostando da casa? Tô amando Não quero ir embora E aí, será que ela fica? Gostou dela? Pô, me ficaria demais Gostou Por que demais, pai? Hum Tá ficando velho, pai Muita respeito com as meninas aí Gostou dela, já Ah Apaixonado, não tá? Tá apaixonado? O que que você tá comendo aí? Sorvete? Quem comprou? Do dente dele sobrou Ah, pô, arrancou os dentes Mas e aí? Curtindo a casa Sim Curtindo o pessoal Quero vir logo, né? Três e nove Quanto você quer vir? Eu não sei falar que eu posso vir em trágua Quando que ela pode vir? Alguém sabe aí? Quando? Quanto? Na hora que ela quiser Quando ela pode vir? Não Já fica aí? Já Domingo? Manhã? O que que você tem em casa? Só o PC E você acha que dá pra fazer live ali? Eu tô curioso pra ver você fazendo live Qual o problema de estar ali solto, né? Barulho Barulho? Uhum Mas se ela tiver um microfone bom Não vai influenciar o barulho, né? Não, muda também Tem muita gente comentando também Comentando as vezes Não, na realidade Por enquanto Vou, já vou adiantar pra galera aqui Galera, ó Esse quarto aqui, ó Vai sair daqui Essas camas irão sair Então tudo Aqui vai ser quatro computadores E eu vou isolar o som dos quatro Quem tá fazendo um stream ali Não vai atrapalhar esse Que não vai atrapalhar esse Que não vai atrapalhar esse Aqui vai ter um cercado Onde vai ser o DJ de funk Então vai ter o DJ de funk Que não vai ser Eu vou aprender a tocar É... Live, 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 live Então é mais ou menos isso Mas não dá pra se adaptar não? Como que é? O que que vai ter que fazer? Então, acho que vai ter que mudar Os PCs de lugares mesmo Não, o seu na real, né? Não, sim Ali é momentâneo Mas e o seu? O meu? É Onde você deixar eu colocar os óculos? Não, mas não vai atrapalhar o som da galera? O que que você acha? Qual a solução? Acho que é mudar mesmo Porque eu vi a live do Beck No meu torre Tava muito a gente falando? Tava muito ruim Aí depois vem a cobrar Toda a live e te mostra Tomei seis copyrights Por quê? Dele? Música Música? Quem tava ouvindo? Nem sei A primeira vez tô dentro Tomei quatro Ah, não sei Acho que tem espaço, mano Quer tentar? Pode Vamos tentar Vamos tentar? Sei lá, acho que tem espaço Todo mundo se unir Em prol do... E aí, pai? Tá morrendo, velho? Bati um treino com o Ocelio aí Um treino pra... Provisite Dois treinos, pô Dois treinos Uma tarde de noite E aí, Sim, já aprova? Oi Aprova a Sayori? Aprova Ela quer... Agora a dúvida dela Como que ela vai fazer Esse treino dela? Por quê? Porque ela falou que o som Da galera atrapalha o... Mas não dá pra ficar com fome? Mas aí a voz dela Sai no... No... Na tela também Entendeu? O pessoal que ouve a live Vê o som Ah, entendi É, é complicado aqui Exatamente Isso eu não sei Como que vai fazer Dá pra gente conversar Deixa eu ver, deixa eu ver Quais os horários da sua live? Os horários? É Em casa eu comece geralmente Oito horas Da noite? Da manhã Ah Aí eu vou até o almoço Aí eu como Tento dormir um pouquinho E volto durante a tarde Inclusive hoje eu comecei sete horas Qual a solução, pai? Botar o computador lá na sua casa, lá? É a minha internet Puxa, cara Pega do meu cabo lá Do meu quarto É o cabo em 10 metros É O aluno pegou o peito Mas eu compro outro Não, pai Não tem desculpa, Beto Não tem desculpa É que era a solução Pro seu sucesso Olha lá Não, mas a gente dá um jeito aqui, mano Acho que espaço tem, galera Nada é Vamos ver no que vai dar isso aí O primeiro passo ela aceitou E os quartos Aquele quarto vai ser pra lá Vocês que acompanham Tá cansado de ouvir isso Eu tô ansioso pra finalizar essa casa, galera Então hoje é sexta-feira E eu vou fazer um convite pra sair hoje Posso te fazer um convite hoje? Vamos estudar a plataforma? Vamos Qual a chance? Qual a chance? Você só ouve Pra você o que é estudar a plataforma? Você já tem uma... Não tenho uma noção muito não Vai aprender hoje? Vou Eu queria te perguntar Vai, então vai Eu vou te mostrar ao vivo Vamos ensinar ela, Cintia? Bora Bora Eu vi uma coisa legal Deixa eu ver a sua mão Olha, mano Fez lá em Curitiba? Não É, eu pintei lá em Curitiba Mas eu fiz aqui nessa Sabe que a beleza da mulher tá nas unhas? Sério? Você gosta de esmalte escuro? Não muito, mas ficou bonito, aí É, eu também Já te falaram isso? Que a beleza das mulheres tá nas mãos? Em Curitiba reparam bastante na unha das mulheres Sim, mano A primeira coisa que repararam nas mulheres é a mão Ei, pai, chegou as bombas aí? Que que é isso? Não, pai, essa é que é seu É meu? É, cuja sua Que é isso, tá agora Pô, pai, vamos ver o que que é isso aqui Acho que é na caixa postal, galera Se você quiser mandar alguma coisa pra nós Tem minha caixa postal, né E vou deixar aqui na descrição dos vídeos Tá na descrição dos vídeos, na realidade A gente sempre abre O que é proatividade, né, galera? Proatividade é você fazer algo Que alguém ou algo não esteja esperando, né Então eu sou uma pessoa muito proativa E eu faço coisas que às vezes as pessoas não estão esperadas ou não fazem, né Eu mandei fazer 10 mil desses panfletos, né A Grupo Suplementos é uma empresa que renovou meu contrato agora Então eles deram uma aumentada lá no meu salário E eu falei, mano, eu não posso ficar parado e ver O meu salário aumentando, eles me dando valor Me mandando pra gringa, fazendo tudo Minhas ideias, né, e eu não tendo proatividade E eu fiz 10 mil desses panfletos, né Pra enviar em toda a compra do meu site, né Então eles não estão esperando por isso, né E eu fiz esses panfletos pra ajudar a divulgar a empresa, né E isso sai no meu site Tá vendendo uns 70 pedidos por dia, 100 pedidos por dia E eu mando Então se você comprar alguma coisa no meu site Você vê esse panfletinho Você vai lembrar o que é proatividade E tem desconto lá no site, hein Fala as Grupo Suplementos .com.br Desconto do Guro Inclusive eu tava com saudade Do meu frango com arroz Comendo com o meu Meu tempero, mano Esse aqui é outro, até acabou, mano Esse aqui já era Vou até pedir outro pra eles E utilizo o cupom Toguro, fellas Te dá uma porcentagem de desconto aí Então partiu Eu vou levar a Sayuri pro Jets, mano Eu vou levar as meninas pra casa Marou, pra dar uma estudada na plataforma Faz tempo que eu não saio aqui no Brasil E vamos dar um Jetsinho Daquele jeitão nosso Só estudando a plataforma Eu comprei essa baia aqui Pra deixar as roupas do meu site, né Pega a visão Porque tão quieto As camisas atualizadas aqui Todas tão disponíveis no meu site Então Moxaria Bruxo Caralho Quebrada venceu Pega a visão A plataforma Meus shorts também Nosso Balanceaga da Zara Né Se acompanha o canal sabe Que é da Zara E bora Bora pra cima Camisa tranquila, fellas Pega a visão Ó Tô no estilo Tô no hype Tranquilão Teninho Bonito pra caralho Calcinha E Nossa Será que tinha que ser M? G? Que é GG Então é legal Curti, mano Ficou muito pequeno Ficou muito grande Faltou o bonezinho dos deuses, né Sabe jogar CS? Não Não, isso é Coffee Dutch? O que é isso? É Airpax É Airpax O que muda, você acha? O CS? É Tudo? Eu acho que pereceu Coffee Dutch Até que você vem melhor CS não consegue jogar CS não consegue jogar E aí, pai Como é que tá o shape aí? Peidaram aqui, hein Deu uma enxada aí não, pai? Enxada As meninas aí Vão dar um rolê Falei que você é alto Por isso que eu olhei pra baixo Pensei que você estava de sol E aí? Tá pronta? E aí, para a galera Prontíssima Pronta? Pronta Bora? Então bora Partiu Vou bater uma foto antes Tá se achando aí, pai? Só o peninho aqui Que tem que rapar isso aí É complicado, né É complicado Esse lugar aí, né Não, não cresce E aí, Beto? Globo, gostou do meu look? Da hora Camisa nova É, essa é a camisa É da loja É, pai Grava aí o estilo Caralho Essa é brava Essa é brava, pai Tá tudo disponível aí no ShapeNexplicable.com.br Cupom Green Aí te dá o direito Porque é isso, Beto Chame a menina e corre Caralho O negócio aí tá certo, Beto Tá Pra que você quer ver o rede dela? Não, ela esconderam O negócio aí tá certo, Beto Vamos aí? Tá ligido Vamos ver se ele vai sair com a gente Bora, Sérgio Tem nem como recusar, né Olha lá Comprando energético Para as meninas ali A Síndia tá de dieta Tá no zero Eu não vou querer não Saber de comer um frutado Se pegar um traje Vai que ela fica comigo aqui, mano Perguntaram se é menor de idade, mano Como assim? Eu acho Que ela tem uns 15 anos Eu acho 15 anos? O que você fala? Eu não sei quanto você tem mesmo É, tá mesmo 22? O que você tá usando? Pra gente, né? Vou dar um pouquinho aí Pra tomar banho formal É algum tipo de H De efeito contrário E os treinos, pai? Tá mais frango, hein? Tô mais frango Tá, trabalhando muito, pai Boa, vem com a gente aí Vem com nós Mas e aí? Você costuma sair bastante pra balada? Como assim? Acostumava Hoje em dia Parou É o Toguro te levando pro nosso caminho Mas você não tá indo pra balada Você vai estudar Hoje a gente vai fazer um rolete Diferente Você? Vem, isso tá balada Forma, né? Faz tempo que eu não venho Faz tempo, é de bolzinho zero Zero E você, Dani, tá bem? Tô ótimo Curtindo a casa? Muito Muito, muito Era o que você imaginava? É mais do que eu imaginava Caramba Nossa, tô curtindo Eu queria fazer um pedido especial pra você, mano Qual? Coisa boa, coisa ruim? Aquela mulher aguenta a casa dos monstros um dia Nossa, mano Será que ela aguenta? Não, já falo que não Eu não valho Não, já falo que não Tem que levar ela pra treinar, pai Vamos levar ela pra treinar, pai Vamos levar ela pra treinar? Uma semana Deixa treino em casa Deixa treino em casa Mas tá com a barriguinha cheipada Tá escondendo a barriga, por quê? É comer, é comer Não esconde, mano Não come, tá? O resultado é não comer Tá cheipada, pai E aí, qual é? Tá alegre já, tá? Vamos lá Vamos lá São Bento Lounge aí, galera Brota pra gente É nóis Você filmou marguilha? Já filmou? Curte? Curte? Que sabor? A mulherada toma aginho? O que que a mulherada toma? O que que você toma? Aginho ou vodka? Já vou preparar a garrafa pro... Ah lá, pai Pode ser champanhe pra mim? Pode Hoje eu vou ir comemorar, pai É nóis, ó lá Tamo como É nóis, brota 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 O Davi Sério mesmo? Davi chegou agora e tá Metendo arde aí Davi tá zico Tá metendo a pronta Olha a vista da Casa Maromba Galera Mansão Maromba Na realidade eu vim comunicar pra vocês Que Casa Maromba trocou de nome Porque realmente é uma mansão Olha a bandeirona Nossa Pirata mandando Dá pra ver de longe É mansão pelo fato que tá terminando Olha o tamanho dessa laje Se não for a mansão isso aqui eu não sei o que é 4 quartos Uma sala gamer Uma cozinha maromba Um lounge Três banheiros Granito Coisa bonita Satisfação total Só felicidade Vidro vai ser aqui né E a bandeirona A bandeirona A moleque Olha isso Satisfação total Olha A bandeira Bonita hein mano Linda na realidade Olha Ó E tá decidido hein galera Decidi que vou fazer uma festa De inauguração aí Convidar meus amigos Galera que tá junto Pra Inaugurar essa mansão Maromba aí né Satisfação total Chegar onde eu cheguei Né Ver essa Mansão acontecendo E galera Eu vou pedir ajuda pra vocês Que eu quero fazer na laje Algo de entretenimento Né Eu pensei em fazer um gol Lá Daquele lado E um gol desse lado Tá ligado Meter gol a gol Botar redinha Mas Porra Teve ponto investimento De colocar um Um vidro Um vidro aqui né O que que vocês acham Hein Que dá pra ser feito aqui Um gol a gol Paintball É Futebol De Descorregadio O que que vocês acham Da pra fazer na laje Galera Pra Pensando Logicamente Em conteúdo pro youtube Né Com filme Entretenimento Onde eu posso trazer amigos Posso trazer Outros youtubers Pra brincar Aqui O que que vocês acham Porque vai ter espaço Da laje né Mano Eu tô muito apaixonado Por essa Bandeira Nossa Mano É muito louca Essa bandeira Olha isso Então eu vou deixar aí Na opinião de vocês O que que vocês acham De deixar uma Um entretenimento Aqui pra nós Vou pra casa Já vou editar Esse vídeo pra vocês Queria agradecer Todo mundo que tá acompanhando Todo mundo que tá junto Todo mundo que tá torcendo Todo mundo que tá mandando Energia positiva Todo mundo que Que tá junto com a gente Né Acompanhando essa Mansão Maromba aí Fideliza Deixa no like Mansão ou casa Maromba Na minha opinião Mansão Tamo junto Fideliza E é nóis